O programa arranca com 12 espetáculos programados para os dias 30 de junho e 1 de julho na cidade de Capitão de Vila, na África do Sul. No total, são 5 espetáculos que vão decorrer em diferentes cidades da África do Sul, onde há grande concentração de mineiros moçambicanos que trabalham naquele país. Eu quero levar os músicos moçambicanos para cima, pessoalmente fora, na África do Sul. Eles precisam muito de se lançar e junto comigo acho que vamos conseguir. O próximo espetáculo será em Ressandbeck, na zona dos mineiros, outro é Neto S, zona dos mineiros, outro é Freestate. E o outro vou tentar organizar aqui em Maputo. Existe uma comunidade moçambicana na África do Sul, muito grande, só que a gente tem feito poucos eventos. E eu praticamente nunca participei de um evento grande. Para a comunidade moçambicana não pode estar mais de 10 mil moçambicanos. E a ideia foi exatamente esta, de tentarmos fazer uma coisa boa para um número muito elevado de moçambicanos e sul-africanos. Mais do que celebrar a independência e a criação da Frelimo, os espetáculos terão um momento de festa para os moçambicanos. Eu já sei o que me espera na África do Sul. Abraço, jubilo e etc. Eu tenho muitos fãs e também darei o meu máximo. Zico, Metabau, Tabazile, Daniel G, H2O, Ardiles, Refila Boy, Mita Kuka, António Marcos, Dominguana, Má Bermuda, Dazize, General Música. São os músicos convidados a tomar parte dos espetáculos. É buena, eu cago em, é buena, é buena. É buena, eu cago em, é buena. Tá, 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 tá. E aí